Os corretores comuns, né, eles permanecem no óbvio. E esses três dias aqui fez a gente enxergar além do óbvio. Fez a gente enxergar que a gente pode alcançar novos limites, superar barreiras. E eu quero agradecer em especial esse monstro que tá aqui do meu lado, Wagner. Você é foda pela oportunidade que você tá dando, não só pra mim, mas individualmente pra cada um de nós. Nós depositamos todo o nosso sonho da profissão de corretor de imóvel, né, nesse conhecimento que você tá levando pro mercado. E você é uma grande referência pra gente, que você continue assim, mantendo essa linha que você segue. Parabéns por tudo que você tem feito por nós, todos. As dificuldades do dia a dia acabavam deixando eu um pouco desmotivada. E vendo tudo isso e ouvindo as histórias de cada um, mexeu bastante comigo, porque me fez ver que não sou só eu que tenho esses problemas. Não sou só eu que tenho essas dificuldades. E estar com vocês fez com que minha motivação subisse novamente. E aí E aí Obrigado.